Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 40 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp. Eu sou o professor Tiago e vou te ajudar com a resolução. Questão 40 da Banca Sebrasp diz o seguinte. Julgue o seguinte item considerando a proposição P. Se o responsável pela indicação fizer sua parte e seus aliados trabalharem duro, vencerão. A negação da proposição P pode ser expressa por... Se o responsável pela indicação não fizer sua parte ou os seus aliados não trabalharem duro, não vencerão. Note que aqui nós temos uma proposição do tipo condicional. Eu vou marcar aqui os conectivos, essa proposição que ele está dando. Nós temos um se então. Normalmente, a Banca Sebrasp omite o então, mas ele estaria aqui após a vírgula. Vou colocar para a gente verificar. Então, aqui teríamos um então. E nós temos também aqui uma conjunção. Então, no caso, nós temos quantas proposições simples e quais são os conectivos dessa proposição. Isso é o que é o importante de nós identificarmos dentro das proposições. Aqui nós temos uma proposição simples, que eu vou chamar de A. Aqui é o meu conectivo, que é uma conjunção. O símbolo dele é um chapéuzinho, um circunflexo. Aqui uma proposição B e aqui eu vou chamar de proposição C. Agora eu vou representar essa proposição de forma simbólica. Temos aqui A e B. Se A e B, então C. E eu quero fazer a negação dessa proposição. Então, para fazer a negação dessa proposição aqui, o que acontece? Eu vou ter que dar uma revisada em negação de uma proposição do tipo condicional. Então, eu vou colocar aqui duas proposições quaisquer. P e Q. Como que a gente faz a negação de uma proposição condicional? Mantemos a primeira parte. Então, vai ficar toda a primeira parte da proposição. E fazemos a negação da segunda. Trocamos o sim, então, pelo I e fazemos a negação. Então, de cara, eu já vejo que aqui ele manteve o condicional. Ele manteve o sim, então. Se ele manteve esse sim, então, isso aqui está errado. Fazendo a negação da proposição, o que fica? Fica A e B, mantém o A e B, não muda nada. Esse condicional, ele sai da origem aqui, aí não sei. Então, a minha proposição, a negação ficaria desta forma. Agora, aplicando essa negação dentro do texto, o sim, então, sai. Então, aqui, o sim, então, ele deixa de existir. Vai ficar o responsável pela indicação fez sua parte e seus aliados trabalharam duro e não venceram. Porque, no caso, você faz as adequações dos verbos para poder ficar a frase escrita de forma correta. Nesse caso, o nosso item é um item errado. Ele não fez a negação. Mas, de cara, negação de um condicional, vai sair o condicional e vai virar um I. E, manteve o condicional, já é um item errado. Você já pode marcar e seguir para a próxima questão. No caso aqui das nossas resoluções, a próxima questão é a questão 41. Caso você tenha interesse em baixar esse material, eu disponibilizei aqui na descrição desse vídeo um link. Basta você clicar e baixar o material para acompanhar as resoluções. E, por isso, são 87 questões apenas do ano de 2021. Te vejo na resolução da questão 41.